Você até pode ser um assessor de imprensa freelancer, mas isso não tem nada a ver com construir uma carreira sólida dentro do jornalismo. Essa é a nossa pauta do nosso Café com Pauta. Vamos lá? Pega um cafezinho. Você até pode ser um assessor de imprensa freelancer, mas isso não significa que você esteja construindo uma carreira dentro do jornalismo. Como assim, Patrícia? O freelancer é aquele jornalista que vai pegar vários trabalhos e geralmente há trabalhos que estiverem sobrando para ele. Então, por exemplo, alguém que vai sair de férias numa redação e vai contratar um freelancer para o lugar dele. Alguém que seja temporário. No caso da assessoria de imprensa, que é essa assessoria de imprensa que eu prego para vocês, que é o IF, assessoria de imprensa Freedom, o que eu quero é que você tenha uma carreira dentro do jornalismo. Eu quero que você tenha uma agência, mesmo que nessa agência trabalhe apenas você. Você é o gestor, você é o jornalista e você é o estagiário. E você pode ter, nesse formato, até cinco clientes, até de contratos baixos de R$ 2.500, mas na soma isso significa R$ 12.500 por mês. Ou seja, um salário acima do teto do jornalista brasileiro. Isso não tem nada a ver com freelancer, porque todos os meses esses clientes vão pagar essa mensalidade para você, esse salário para você. Como é que eu faço isso? Aprendendo a empreender. Então, se liga, porque nós estamos com as inscrições abertas para a nossa próxima turma do Método IF, onde eu ensino para você como fazer assessoria de imprensa e transformar o jornalismo numa carreira promissora. Bora, cafezinho.